Boa tarde pessoal, como é que vocês estão? Poxa, primeiro evento presencial depois de um apocalipse que a gente passou, então legal estar aqui com vocês. Aqui eu vou estar comentando algumas coisas que a gente fez dentro do eBanks, não vou especificar muito o negócio do eBanks, mas são práticas que se a gente soubesse há um ano atrás teriam facilitado muito a nossa vida, e que é... opa, 3 a 0, aí. Que é especialmente a área de políticas de cluster e fazer a parte de escalonamento da nossa instância do Airflow. Então, são materiais que a gente não encontra com muita facilidade na internet, especialmente em português, e ele está disponível em todo o Airflow praticamente. Comentar um pouco do nosso ambiente, hoje a gente roda numa arquitetura em ECS, então, a gente só coloca 3 serviços, um para o Web Server, um para o Worker e um para o Scheduler, todos consumindo a mesma imagem, não utilizamos um Broker dedicado, utilizamos o próprio banco Postgres para gerenciar as filas, junto com o Results Backend do Salary Worker. E para isso a gente utiliza o Aurora Serverless. Já tivemos algumas issues relacionadas com isso, quando a gente utilizava um RDS, e a gente quis escalar um monte de Worker em paralelo, beleza? O Airflow se comportou bem, o banco não. Então, fica uma arquitetura extremamente simples, mas bem resiliente. Hoje, o time de engenharia do eBanks tem aproximadamente 10 engenheiros, e a gente atende mais de 70 usuários de Analytics, fora alguns usuários de área de negócio. Então, é um time enxuto para atender muita gente. E o que nós tomamos como uma iniciativa? Vamos deixar todas as áreas inserir código dentro do Airflow, criar DAGs, só que começam a haver alguns problemas. Por quê? A gente precisa garantir que eles vão estar seguindo as melhores práticas, não só seguir as melhores práticas e utilizar o recurso do Airflow da maneira correta e da forma otimizada, mas a gente também precisou começar a garantir que nossa infraestrutura iria escalar nos momentos necessários, fazer o downscale também nos momentos que estivesse ocioso, e durante o monitoramento. Porque imagina que você tem 100 DAGs, 1.000 DAGs, como é que você vai começar a monitorar isso de uma forma mais automatizada? Então, parte disso se resolveu com um recurso nativo que se chama ClusterPolicies. Alguém aqui conhece? Alguém aqui usa? Tá. ClusterPolicy é um recurso nativo do Airflow, no que você pode criar políticas que a sua instância deveria seguir. E ela simplesmente adicionando um arquivo chamado, deixa eu ver se eu nomeiei ele aqui, não, mas ele tem a documentação oficial se você procurar por ClusterPolicy. Você pode adicionar um arquivo contendo todas as políticas, ou no Airflow Home ou num Python Path. E a pasta plugins, o Airflow é um Python Path. Então, você pode colocar regras que deveriam estar aqui dentro, que você às vezes não precisa validar dentro de um link ou coisa do tipo, que você pode configurar para o Airflow garantir isso. Então, como é que eu posso colocar como exemplo? Na verdade, terão alguns. Nós podemos, com as políticas de Cluster, forçar alguns padrões. Então, eu quero garantir que todas as minhas DAGs terão uma TAG, pelo menos. Isso é um padrão que você pode garantir com uma ClusterPolicy. Nós podemos alterar valores forçadamente ou valores padrões. Então, operators que, algum operator específico, algum sensor que vocês tenham aqui, você quer colocar um valor padrão, sei lá, o ECS, o ECS operator, você já queria configurar as opções de BPC, subnet, tudo dentro que esse operator vai utilizar na maioria dos casos. E questões de governança. Como você pode criar políticas para o seu Cluster, você consegue modificar alguns comportamentos dos operators. Então, vamos na parte de forçar alguns standards. Sensores são um problema, muitas vezes. Se você pegar um sensor que esteja utilizando pouco interval, ou ele tem um timeout muito longo, ou ele tem um timeout que não foi definido, ele pode ficar rodando durante sete dias por padrão no Airflow. E, às vezes, é um sensor que ele nunca vai ter um resultado. Então, você está com o processo rodando sete dias, consumindo um slot, no nosso caso, por causa dos processadores, dos worker salary, e isso atrapalharia. Então, nós podemos colocar para ele gerenciar toda a task que for criada com o sensor e disparar um Airflow Cluster Policy Violation quando um sensor que tem um timeout muito longo está utilizando pouco interval. E a gente fala, não, você deveria utilizar reschedule. Então, qualquer área, inclusive no eBanks, que utiliza pessoas de analíticas, pessoas de engenharia e pessoas da área de negócio, eu preciso garantir que todo mundo siga esse padrão e, com um time enxuto, essa dificuldade é sanada simplesmente colocando uma regra. O external, aqui tem um outro exemplo, o headshift operator. O headshift operator, ele é um processador síncrono. A partir da versão 2.2 do Airflow, começou a ter um processador, esse operator de forma assíncrona. Então, o ideal seria que todas as áreas consumissem dela. Mas, essa versão de assíncrona assíncrona só está disponível no pacote da Sonomer. Não está disponível no Airflow nativo. Então, como é que você vai garantir que uma pessoa que, às vezes, vai buscar uma documentação sobre como executar uma query no headshift, que ela utilize o assíncrono ao invés do síncrono, que é o padrão? Podemos criar uma política que, sempre que for instanciada a versão síncrona desse operator, ele vai disparar uma exception, instruindo a utilizar o disponível nos pacotes da Sonomer, de forma assíncrona. Então, eu garanto que todos os operators que estão sendo criados estão utilizando a forma mais adequada possível dentro dos nossos processos. A parte de parametrização das DAGs, de DAGs e tasks. Por padrão, o Airflow, você teria que definir um failure callback para cada DAG que você criar. Um valor padrão para ela ou para as tasks. Como a política de cluster, você pode dizer, se eu não tiver nenhum valor padrão, eu quero utilizar uma notificação no Slack própria. Então, não é necessário implementar em todas as suas DAGs alguma coisa. Você já pode colocar. Todas as DAGs vão ter comportamentos padrões quando falhar, quando tiverem sucesso, quando acontecer um retry. E outra opção é, não, eu não quero saber o valor que a pessoa colocou, eu vou forçar um valor novo. Que é um exemplo dos external task sensor. Se você tem uma tarefa que só tem que esperar outra tarefa, dentro do contexto do eBanks, nós vimos que não fazia muito sentido você deixar o poke interval. Porque ele é um processo que só está esperando outro processo. Então, optamos por sempre que estiver uma task esperando outra, ela ser forçada a ser no modo reschedule. Então, independente, se um analista ou um engenheiro quiser colocar algo que espere no formato poke, mas que seja uma task externa, vamos disparar o warning, mas vamos alterar o valor padrão dele. Então, são formas que encontramos para deixar vários analistas e pessoas contribuírem dentro do projeto, mas que a gente tenha o controle, pelo menos de padrões e parametrizações que deveriam ser obrigatórias ou recomendadas. E com tudo isso, a gente ganha muito na questão de governança. Por quê? Podemos forçar que toda a DEG tenha sua documentação escrita nela. Então, o Airflow não obriga, mas nós vamos obrigar quem quiser criar algo novo a ter uma documentação, a ter uma descrição clara. Inclusive, tem a possibilidade de mudar comportamentos de uma execução. Então, imagine que você tenha um MySQL operator. Você vai rodar uma query dentro do MySQL. O DBT tem uma prática muito interessante que ele coloca o comentário com o JSON contendo quais são a aplicação que é o DBT que está rodando, qual que é a versão e quando que ele iniciou. Se nós podemos modificar os parâmetros que estão dentro de uma task, nós conseguimos modificar o arquivo, o parâmetro SQL e injetar esse comentário com o JSON informando qual que foi a DEG, qual que foi a task e qual que foi o momento que foi executado. Facilitando muito a rastreabilidade em bancos SQL quando você vai pegar o histórico de queries. E não só isso, mas você pode criar comportamentos relacionados com o permissionamento. Então, se você quiser fazer um permissionamento baseado no owner de uma DEG ou um permissionamento baseado nas tags cadastradas, você pode ler essas tags e setar as permissões daquela DEG ou task de forma específica. Um detalhe bem simples, mas vamos dizer assim, o Airflow possui uma forma de permissionamento muito abrangente. E isso é interessante quando você quer controlar processos um pouco mais sensíveis. Então, vamos lá. E como é que a gente vai garantir que todo mundo está realmente seguindo essas políticas? Ficou um pouco pequeno, mas eu vou pedir para compartilharem a apresentação com vocês. Testes unitários. Só é necessário um teste unitário para validar todas as políticas de cluster. que é o teste do DEG-DEG, do próprio Airflow. Então, no momento que ele tentar construir a DEG, ele vai disparar todas as exceções de cluster policies, caso não estejam sendo seguidas. Então, dessa forma, com apenas um teste unitário, a gente consegue não só validar todas as DEGs que foram criadas, todas as testes que estão corretas, e se elas estão seguindo o que foi definido pelo time de engenharia. Então, de forma simples, eu garanto que todo o código que está entrando está compliant com o que, com as práticas que foram recomendadas dentro do nosso ambiente. exemplificando, nós utilizamos o GitHub, então, a cada PowerQuest aberto, nós ligamos um GitHub Actions que simplesmente roda um Pytest, com vários testes, mas o principal é o teste do DEG-DEG que vai garantir não só a construção das DEGs e tasks, e também o comprimento das cluster policies. tá, estamos garantindo que tudo que está sendo criado dentro do nosso ambiente está compliant com o que foi definido. Mas, escalar os Worker Salaries são problemáticos, por quê? Eles se baseiam em slots, eles não se baseiam em uso de memória ou uso de CPU. Então, quem aqui utiliza os Worker Salaries? Alguém? que costuma ser o padrão do próprio Airflow. Nesse problema, não tem no Kubernetes, mas ele trabalha de uma forma diferente. Esses Worker, eles têm a característica de terem slots definidos e para esses slots definidos você pode rodar any tasks. Então, para cada Worker, pode ser que você vá rodar 16 tasks, caso esteja parametrizado dessa forma. Então, para escalar é simples, só precisa colocar mais um Worker. Colocou mais um, 32. Mais um, mais dois, 64. E por aí vai. Tá. Mas ainda assim não chegou em como resolver o problema. Essa aqui é uma arquitetura completa na parte de logs e monitoramentos sugeridas na própria documentação do Airflow. A gente pode ver que tem vários pontos, porém, o principal nosso foi a parte de monitoramento e métricas e vimos que ele exportava para o StatsG. Tiramos a parte do StatsG exporter que envia para o Prometheus e começamos a enviar ele para o CloudWatch. Dessa forma, começamos a pegar todas as métricas do Airflow no nosso ambiente. E vamos dizer que a gente tem dois tipos de métricas. Isso aqui é uma forma que nós entendemos. existem métricas que a gente pode utilizar para fazer o auto-scaling para garantir a infraestrutura nossa e métricas para monitorar o comportamento das execuções. O que que são uma regra de auto-scaling na nossa visão? Eram métricas específicas sobre o que que está sendo executado, quantas tasks estão paradas, quantas não estão podendo rodar, mas que já poderiam, que estão respeitando regras de pools e todas as outras definições. E a parte de monitoramento fica exatamente para o quanto que essa task está demorando para executar, essa task está tendo delay em relação a sua data inicial, sua data fim, ela está cumprindo tudo. Então, sabendo disso e exportando todas essas métricas para o CloudWatch, nós podemos ter a nossa definição de quantos workers são necessários baseado no comportamento da nossa instância. Então, todas as tarefas que estão em ready ou running dividido pela quantidade de slots disponíveis em cada worker, ela traz exatamente o número de workers que deveriam ser necessários naquele momento. Então, exportando essas métricas, a gente pode sair de zero workers processando para, no nosso caso, a gente deixou limitado para 10 também, porque o cartão de crédito vem a conta uma hora. Então, mas aí fica no limite de cada um. e daí começou também a facilitar algumas coisas, ou seja, utilizamos workers menores só para processar oito tasks no máximo em cada um, porque em questão se algum worker tiver algum problema, a gente não precisa reiniciar o processamento de 16 tasks, que é o padrão do Airflow. Então, workers menores, um scaling maior e questão de custos se torna muito eficiente. Então, dentre os desafios que nós tínhamos, a parte de garantir que as equipes estão utilizando o Airflow da melhor forma resolvida, cluster policies, e garantir que a nossa infraestrutura vai escalar para atender a demanda nos momentos também resolvida. E agora começa a parte de monitoramento. Tendo todas as métricas exportadas e vendo quanto tempo que elas demoram no dia a dia, é possível começar a criar alguns, pelo menos para processos críticos, ou coisa do gênero, regras de anomaly detection. Então, temos nosso processo principal hoje que faz a consolidação do data lake, começa a rodar diversas modulações e começa a triggar dashboard extracts no tablo, atualizações no metabase, onde as pessoas quiserem consumir o dado. Tudo orquestrado pelo Airflow. Essas, aliás, ajudam a gente a entender se ele está atendendo um horário definido. Mas a ideia é sempre saber quanto que está uma modulação. Ela começou a ter o dobro do tempo hoje, por quê? Ah, foi só um delay. Não, então, beleza. Se for um delay, uma coisa ocasional em datas específicas. Então, eu cito um exemplo. WeBanks é uma empresa que processa pagamentos. Black Friday, muitos pagamentos. Então, será comum ter um delay naquele momento. Mas, se isso acontecer em um dia normal, a gente já consegue buscar se está acontecendo alguma coisa, simplesmente falando, opa, aqui está 30% maior num processo crítico nessa task. E esses 30%, muitas vezes, gera uma hora de atraso ou 30 minutos, que para algumas áreas de negócio podem ser críticas. Então, conseguimos fechar o ciclo de transformar o Airflow nosso, distribuindo ele em vários times, ou seja, garantindo escalabilidade, boas práticas e especialmente a parte de monitoramento em ambientes. Quando a gente tem 5 DAGs, 10 DAGs, 20 DAGs, ainda é fácil de gerenciar. Mas a ideia é nós termos mil DAGs, cada um com o seu time e cada um tendo a sua... Mil DAGs assim também, mas cada time podendo executar o que for necessário para cada um. Então, o time do financeiro quer colocar um RPA ali dentro, sendo orquestrado para garantir horário, SLA e receber notificação caso tenha uma falha? Pode fazer. se o time de analítica quer colocar uma modulação para testar uma POC, pode colocar. Vamos garantir que esteja sendo observado, que esteja disponível nos momentos que forem necessários. Não tenho muito mais a dizer, porém, é o que eu comentei. São duas funcionalidades que são o standard, ou seja, a parte de métricas e a parte de políticas do cluster. Que se nós soubéssemos há um ano atrás, teriam resolvido muitos problemas nossos. Então, obrigado. Agora vem a parte das dúvidas e uma dúvida que eu tenho é quando é que vai ser o happy hour. tem algum número mínimo de política para aceitar uma DEG? tipo, tem algum número mínimo de política para vocês aceitarem uma DEG? Tipo, ele tem uma DEG e já é aceitável. Ou tem que ter uma documentação? Cada política depende do seu contexto. Então, uma coisa que é fato, se você colocar uma política que vai disparar uma exceção, essa exceção ele não vai deixar a DEG ser construída. Então, você pode criar uma política que você fala, aqui é uma política mais branda que vai gerar um warning. Então, na hora que você está executando vão aparecer vários warnings. Olha, é recomendado que você tenha uma descrição, é recomendado que você tenha uma DEG, mas não ser obrigatório. Se você colocar uma política que vai disparar uma exceção, aí sim ela será, ela não vai nem deixar a DEG ser construída, vai dar um erro. Então, pode ser ter uma política que seja toda a TESC precisa ter o ONU preferido, não pode usar o ONU padrão do Airflow. Para poder ser mais fácil de identificar caso tenha algum problema quem contactar. Então, esse é um exemplo que não quero nada que seja irrastreável no meu cluster. Pode colocar. Não, fechou o tempo. Valeu. Pá, beleza. Vocês escolheram o ECS ali em detrimento de EC2 ou o EKS por... um cluster Kubernetes para resolver aquele problema específico... Um cluster EKS para resolver o problema nosso de escalonamento do Airflow seria uma bazuca para matar uma formiga. Então, não é que o nosso cluster seja pequeno. Só que a forma de gerenciar ele, como nós não usamos ele para processar dados, assim, para orquestrar, então, ele não precisa de tanto processamento, ele não precisaria estar dentro de um Kubernetes. E o Salary atende muito bem, ele só tinha o problema de fazer o auto-scaling, porém, as métricas que são exportadas já resolveram todo esse problema. Então, e o ECS utilizando o Fargate, um Aurora Serverless, não é a mesma arquitetura do Airflow gerenciado da Amazon, mas a conta para fazer o auto-scaling é a mesma, até se você pegar a documentação vai perceber. A Amazon no Airflow gerenciado dela utiliza o Salary também, então, não vimos muitas vantagens em utilizar um Kubernetes para manter o Airflow, mas bem específico. Executar alguns processamentos mais pesados, nós utilizamos ou o próprio SS, ou via AWS Bet, mas também rodando containers fora do do cluster do Airflow. Não tinha necessidade de ter um cluster que fosse elástico na questão de processamento disponível, mas sim só em criação de workers, pode-se dizer. E isso, o ECS resolvia todos os nossos problemas. Uma dúvida sobre controle de acesso, né? Vamos supor que a gente use o Airflow também para orquestrar ingestões para dentro do Lake. esse Airflow vai estar dentro de uma EC2, dentro de um cluster no Kubernetes, dentro do ECS, embaixo de uma Rally que tem permissão para escrever nessas buckets. Como é que vocês fazem, por exemplo, para usar o mesmo Airflow, se eu entendi bem, se eu uso um só, preto do time, e conseguir gerenciar o nível de acesso para outras tags que sobem ali também e garantir que esses usuários não escrevam nas buckets do Lake, por exemplo? bem, essa pergunta é boa, a gente tem algum, nem, vou trocar de microfone, tá? Vou pedir para vocês fazerem. Obrigado. O problema seria alguém utilizar, por exemplo, via Boto. Via Boto, ele teria que utilizar todas as permissões que o ECS tem, que a Rally de execução do ECS tem. Beleza. Nós podemos, exatamente, via cluster policy, controlar onde que uma task vai ser executada com um hook do Airflow. Então, a task, o serviço para executar dentro do, para executar o ECS tem poucos acessos, ele tem os acessos necessários para manter o Airflow. Se você quer conectar, pegar um exemplo, fazer um, deletar o bucket do S3 onde a gente tem todos os dados do DataLake. Você precisaria que a permissão que foi criada para você, ou seja, vamos dizer assim, no S3 operator ou AWS com o ID, você tem a permissão para colocar, para usar essa conexão que está dentro do Airflow. E essa conexão que está dentro do Airflow, você pode fazer alguma restrição do tipo, ah, somente o time de engenharia consegue utilizar essa permissão mais forte. E daí, a gente consegue controlar isso, não comentei aqui, mas a gente utiliza GitHub Code Owners. Então, coisas que forem impactar apenas a sua área, você e mais alguém da sua área pode mexer. Mas se você for mexer em alguma coisa do core ou de outra área, você precisa da aprovação da outra área ou, vamos supor, quero mexer na instância do Airflow, vai cair no Code Owners da engenharia. Então, a gente consegue restringindo o acesso, mas sem barrar as áreas sem abarrar as áreas para utilizar. Então, a área do comercial precisa de permissão nesse nível. Então, ele vai utilizar tudo que está relacionado com o comercial nas conexões dele, da AWS, por exemplo. A área do financeiro não vai conseguir interferir na do comercial desde que a área do comercial esteja ciente e aprovando dentro do processo de PowerQuest do GitHub. Então, não é o EFO que gerencia isso, mas a gente consegue trabalhar dessa forma. Mas nesse caso, como é que você gerencia com base no owner das DEGs? A owner da TESC, por exemplo, é o que eu estou colocando no exemplo. A gente gerencia por posição nos diretórios dentro do repositório do nosso GitHub. E o repositório do nosso GitHub, se você tentar colocar alguma DEG dentro da parte do time de engenharia de dados, cai no nosso Code Owners. Então, as permissões são relacionadas com cada área e cada área a gente consegue gerenciar dessa forma. Ótimo, eu prometo. Então, nesse caso, você tem um repositório só para fazer o deploy de DEGs e aí você gerencia os... Code Owners. Quem pode criar coisas, quem pode modificar os DEGs. Níveis de IPER diferentes por área. Ah, entendi. E aí, esse Code VVV passa sempre por engenharia de dados ou não? Só se for necessário. Porque, por exemplo, se um usuário do comercial colocar que a Owner dele é de engenharia de dados. Eu já quebrei, eu basicamente consigo atropelar as permissões e me passar para o engenheiro de dados. Isso, mas como a gente faz baseado em diretórios, você só consegue colocar o seu Owner naquele diretório, você vai colocar no Code Owner. Boa. Então, se você tiver acesso direto para escrever uma DEG em produção, você vai conseguir fazer isso. Mas, como os usuários não têm acesso, na verdade, eles não têm nem acesso a AWS, principalmente. Então, cada permissão, assim, de cada, cada permissionamento é feito para as necessidades deles. Então, o Airflow não cuida disso, as políticas ajudam e a gente coloca integrado junto do nosso processo. Top. Cara, show. Solução foda. Mais alguém? Opa, então, chegou lá. Alô, alô, oi. Então, pelo que eu entendi, vocês usam o CI só como... Opa. Vocês usam o CI... Ah, mais aqui. Vocês usam o CI mais como uma forma de trigar as verificações que são feitas ali com as policies, né? E aí, eu queria saber se vocês já tiveram alguma experiência antes de trabalhar assim, fazendo, por exemplo, alguma verificação custom, tipo, rodar um script dentro do CI mesmo que verifica alguma coisa da DEG sem ser diretamente via policy e que tipo de problema vocês tiveram com isso? Boa. Na verdade, aqui é só uma parte pequena do processo. O CI inteiro, assim, a gente tem uma parte específica para validar um PR antes dele entrar em produção e depois nós temos a parte que joga para a produção. Aquele pedaço do validando um PR, ele é só um, mas, por exemplo, a gente faz validação de lint usando pré-commit. Então, vou dar um black, uma sorte, um flake, um bandit para procurar ishos de segurança relacionados no código. Então, tudo isso passa e aí havia GitHub Actions dentro de um processo e algumas coisas a gente começou até utilizando, tipo, grepe no início. Antes de conhecer a cluster policy, a gente procurava se a pessoa tinha colocado o owner como airflow, que seria o padrão e era o que a gente não queria que fosse feito. Então, a gente fazia só um grepe, mas se você não escrevesse nada, a gente tinha que fazer um código verificando, tentando encontrar. Então, sim, já utilizamos, mas isso foi antes de conhecer esse recurso. mas exatamente para tentar fazer essas validações. Olha, construir uma DAG, essa DAG está utilizando esse owner ou, por exemplo, eu tenho uma pessoa que colocou comercial com C maiúsculo, comercial com C minúsculo, comercial espaço no final. Então, essas coisas a gente já chegou a fazer testes unitários e daí rodando para todas as DAGs que foram criadas, faça um loop e verifique essas condições. Porém, cluster policy se transforma isso mais fácil e muito melhor para fazer manutenção, porque até o exemplo que eu dei, temos funções específicas para cada política. Então, eu tenho uma política para criação de nome de owner, que é meu case baseado em diretório, então vamos lá. Pronto. Tentou fazer diferente, vai barrar, o pessoal faz um ajuste e você evita, por exemplo, três commercial ops com underline, com espaço, com ifem, com C maiúsculo, C minúsculo, resolve todo esse problema. Então, sim, nós migramos. Mais alguém, pessoal, de vocês, quer fazer pergunta? Vai ter que me pagar uma cerveja hoje, olha. Estamos na palco aí. Você falou que está, o seu workflow está no excesso. A gente está no Kubernetes, a gente tem a facilidade de usar um Helm para fazer a upgrade de versão. Como é que você gerenciou isso? Tá. Um upgrade de versão do workflow, como a gente utiliza a própria imagem oficial deles, acaba que é fácil porque a gente só tem que pegar a imagem oficial e rodar a migration. Como a gente só utiliza um banco de dados, inclusive até mesmo para poder fazer a parte de gerenciar a fila, então, se ele for compatível com a versão, no nosso caso, do Postgres, que está disponível no Aurora Serverless, não tem restrição. Roda a migration, alguns workers vão quebrar, mas na medida que alguns workers quebrarem, porque eles estão tentando conectar na versão antiga, eles já vão ser reescalado na versão nova. Então, acaba que sem problema algum. Aí fica mais para controle de DAG, tipo, essa DAG está compatível com, da versão 1.0 para 2.0, teve muita diferença. algumas coisas quebraram, mas aí não tem relação com o Airflow, não com a infraestrutura, mas sim com a forma que foram construídas mesmo. sobre o código da DAG ali, troca de versionamento, eu não sei se vocês usam Libs para desenvolver o próprio operator de vocês e tal, mas nessa versão distribuída ali entre as áreas da companhia, como que vocês fazem para garantir essa última versão de uma DAG funcional ali? Por exemplo, se eu desenvolvi no 1.10, eu sou do financeiro, e aí você foi lá, deu upgrade no Airflow, ou mudou o seu operator lá, e aí tem 35 mil DAGs lá dependentes desse código, como que você faz esse refactoring em todo mundo? Replicar ele em um ambiente de qualidade, então todas as exceções serão disparadas. Até vou pegar um exemplo, estamos migrando a versão para, ia ser para 2.3, agora 2.3.1 que saiu ao release. Ambiente de qualidade, qualquer exceção que estiver relacionada com a construção da DAG, a gente consegue analisar, e quando vai fazer algum upgrade, alguma coisa, aí nós temos um canal no E-Clack, a gente clica, e até uma característica legal. O Airflow, ele segue bem a risca do, se mudar o primeiro número, vai ter breaking changes, se mudar o segundo número, ou seja, do 2.2 para o 2.3, terão features novas e algumas deprecated, então, analisando esses upgrades, nós podemos fazer, ah, esse aqui vai ser mais tranquilo, esse aqui vai ser um pouco mais problemático, e agora eu vou voltar na classificatória, porque eu gostaria, vamos fingir que você tenha que trocar um parâmetro, se ele for compatível, por exemplo, antes era SQL, e depois mudou o operator para Query SQL, então, você ainda conseguiria fazer ele substituir esse valor, não é o ideal, mas isso já facilitaria, às vezes, você fazer uma migração mais rápida, enquanto aí, cada área é responsável por manter as suas devs, então, não acontece um upgrade, assim, ah, saiu uma release, vou virar aqui, não, comunica, roda primeiro um teste, assim, para ver se tudo foi construído com sucesso, se tudo foi construído, aí a gente coloca numa janela específica, testa os processos cores, nessa janela, e depois, vira para a produção, e daí, se tiver alguma área impactada ou não, aí a gente pode fazer, tipo, ou da rede de versão, caso seja algo muito complexo, ou a gente também pode auxiliar, ah, só mudou o nome de um parâmetro, então, pode trocar aqui. E o PyTest, nós nos configuramos também para evitar o máximo de warnings, então, do Airflow 1 para o Airflow 2, um warning que tem aquele provide context, que por padrão, todo Python operator já possui, não quebrava, mas tinha um monte de warning, vamos corrigir isso aqui rápido, porque pode ser um grepe, fez, remover o Python, atualizado, então, também tem isso.